TV Nova Nordeste exibe a edição especial do Vem Que Tem nesta sexta-feira. Nesta sexta-feira, santa, 29 de março, a programação da TV Nova Nordeste começará com muita alegria e informação para os telespectadores. O mais recente programa da casa, Vem Que Tem, capitaneado pela jornalista Júlia Nascimento, vai ser transmitido do Coqueral Parque, Parque A4 localizado em Ouro Preto, na parte da zona rural em Olinda. Eu vi imagens do Coqueral Parque, é bem bonito, muito bom mesmo. Pretendo ir lá um dia, não sei quando, mas pretendo ir. Além da externa, outra mudança ocorrerá nesse programa especial. O matinal ganha meia hora, tendo uma hora e trinta de conteúdo. Serão tratados assuntos referentes à celebração da Páscoa, mensagens religiosas, gastronomia, empreendedorismo, histórias. Tudo isso acompanhado de uma trilha sonora animada, com a banda Isabel Bening, na beira do lago. Olha ali, a beira do lago, que bonito. Todo esse conteúdo será entregue ao público com muita leveza, energia e linguagem acessível, marca do programa VicTem, que tem recebido ótimas críticas de especialistas e dos pernambucanos. A Páscoa se traduz em renascimento e a natureza em um exemplo disso. Acredito que o lugar será muito propício para falarmos dessa época de reflexão, religiosidade e celebração dos povos. O programa especial vai ao ar agora, sexta-feira santa, 29 de março, das oito e meia às dez da manhã, horário de Brasília, pela TV aberta e alguns operadores de TV por assinatura, no site da TV Nova, no canal oficial da emissora no YouTube, nos aplicativos Sul TV e TV Nova Nordeste, disponível para qualquer dispositivo que seja Android e iOS. Então tá aí, a informação é do Gabriel Dourado, do jornal Fato Novo. Vai lá que o portal é muito bom, vai lá e leia que é muito bom. Então tá aí, parabéns aí para toda a equipe que estava empenhada na gravação do especial e toda a equipe também do programa VicTem, a Júlia Nascimento também, parabéns aí, o programa é muito bom e acompanho toda manhã no YouTube. Não dá para assistir ao vivo, depois assiste no YouTube. É muito bom o programa, vai lá, assiste, eu recomendo. Tem também o jornal Fato Novo antes, que é muito bom também, com o Ian Sobral. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia nas nossas redes sociais, para você ler e ver, arroba, fala mais online, tá certo?